Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudar você que nos assiste na TV aberta. E isso é o que acontece quando a gente faz uma programação ao vivo. Nós estamos sujeitos a problemas na tecnologia. Então essa é a primeira igreja que transmite a Escola Bíblica Dominical pela TV aberta. E aqui não tem improviso, aqui você tem que lidar muitas vezes com os problemas que acontecem na tecnologia. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Primeiro Amor. Uma igreja que fica localizada aqui no bairro de São Brás, Belém do Pará, Avenida José Bonifácio 690. E aqui é a nossa Escola Bíblica Dominical, a melhor e a maior escola do mundo. Nós, através do Instituto Aviva, nós produzimos uma série de materiais com o objetivo de edificar a sua vida. E esses materiais podem ser acessados pelas nossas mídias sociais. Estamos hoje iniciando a terceira lição da nossa segunda revista sobre as parábolas de Jesus. E eu quero hoje convidar vocês a estudarem uma parábola conosco, que não é a parábola do filho pródigo, mas é a parábola do pai e dos dois filhos, que está exatamente no Evangelho de Mateus. Bom, gostaria de pedir que a mídia me ajudasse aqui com o passador, por favor. Contexto da parábola. Nós podemos ver um contexto da parábola. Essa parábola acontece antes da última Páscoa de Jesus e antes do pronunciamento do seu sermão profético. É uma parábola curta, mas é uma parábola com várias lições, vários ensinamentos. Essa parábola acontece logo após Jesus ter entrado triunfantemente em Jerusalém. Ele tinha purificado o templo e tinha realizado alguns milagres. Ele curou cegos, curou alguns coxos. Ele estava, após isso, ensinando no templo, quando repentinamente chegaram alguns líderes, sacerdotes e anciões do povo, interromperam o Senhor Jesus e fizeram um questionamento a Ele. Esse é o contexto da parábola. Se nós nos transportarmos, portanto, para aquele momento, Jesus estava ensinando no templo. Ele havia realizado alguns milagres. Ele estava, portanto, diante de pessoas, quando os líderes, os anciões, os sacerdotes, fariseus, eles e Saduceus chegam a Jesus e fazem uma pergunta. Com que autoridade você ensina? Onde vem a autoridade dos teus milagres e dos teus ensinamentos? Qual é a origem do poder que você faz esses milagres? E ali, Jesus lança um desafio a eles. Uma condição para que ele pudesse responder. Qual era o desafio e qual era a condição? Primeiro, ele faz uma pergunta. O batismo de João de onde era? Do céu ou dos homens? E ali Jesus faz uma pergunta para eles. E eles se entreolham e sabem que se eles respondessem, olha, o batismo de Jesus era dos céus. Jesus perguntaria, por que vocês não acreditaram então em João Batista? E se eles dissessem, não, o que João Batista fez era apenas dos homens. As pessoas que estavam ali acreditavam que João Batista era profeta. Eles desagradariam, portanto, as pessoas. Eles, portanto, se recusaram a responder essa pergunta. E Jesus também não respondeu o que eles haviam perguntado. Mas em seguida, Jesus conta uma parábola. Bom. E aí, eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura do telão. O que está lá no Evangelho de Mateus, versículo 21. Capítulo 21, versículo 28 a 32, que diz o seguinte. Mas, que vos parece, um homem tinha dois filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinda, na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo-lhe, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Jesus faz uma pergunta. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe ele. O primeiro, disse-lhe Jesus. Em verdade, vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crertes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Muito bem. Gostaria de pedir isso mais uma vez, né? Vamos passando devagar aqui. Apontamentos iniciais. Quais são os apontamentos iniciais que nós podemos tirar dessa parábola? Primeiro, existiam dois filhos. Esses dois filhos exemplificam dois grupos de ouvintes da palavra. Só existem dois grupos de ouvintes da palavra. Os primeiros, que são os que não dão crédito. Desprezam o chamado. Desprezam a sua vocação. São os desobedientes. O segundo, são os que agem assertivamente. E em obediência, produzem uma ação concreta. O respeito e autoridade, portanto, de Deus, vem da onde? Vem exatamente da obediência aos mandamentos de Deus. Muito bem. A autoridade, a paternidade e a vinha. Um certo homem. Quem é esse certo homem que é mencionado na parábola? Esse certo homem representa exatamente o quê? Um certo homem tinha dois filhos. É uma representação de Deus. É um ensinamento prático e profundo em uma linguagem simples. Então, apesar da nossa rebeldia declarada, manifesta, pública, Deus continua sempre nos tratando como filhos. Ele sempre nos trata como filhos. O pai, portanto, nessa parábola, revela o seu amor ao incluir os seus filhos em uma atividade, uma ocupação familiar. Independente dos estímulos que invadem o seu coração. O pai e a vinha. Chegando-se, portanto, ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. O pai chega ao primeiro e diz, filho, vai trabalhar na vinha. O pai, portanto, quem é o pai? É um possuidor de grandes posses. Ele tinha uma vinha. Quer envolver, portanto, os seus filhos na gestão da vinha. O quê que simboliza a vinha? A vinha simboliza o reino de Deus. Sempre que, na Bíblia, nas Escrituras, no Novo Testamento, ou mesmo no Antigo Testamento, se fala em vinha, se fala ou de Israel, ou se fala do reino de Deus. O pai, portanto, quer envolver os seus filhos aonde? No reino de Deus. A mensagem do Evangelho, portanto, é uma mensagem do quê? Do reino de Deus. Jesus, repetidas vezes, fala no Evangelho sobre o reino de Deus. Ele anuncia o reino de Deus. A vinha, portanto, é o reino de Deus. E aqui, nessa parábola, existem, fundamentalmente, três ensinamentos. Primeiro ensinamento, o reino de Deus é um campo de provisão. O reino de Deus é um campo de provisão. O trabalho no reino de Deus nos gera, portanto, sustento. Não apenas sustento financeiro, mas sustento para a nossa alma. A vinha, portanto, também é um centro de treinamento para a maturidade. Nós, quando trabalhamos na vinha, trabalhamos no reino, nós amadurecemos. Nós nos tornamos, a cada dia, um pouco mais maduro naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E o terceiro ensinamento é a certeza de um futuro melhor. O ensinamento de Jesus sobre a vinha nos leva a ter clareza de que o trabalho na vinha, o trabalho no reino de Deus, certamente nos levará a um futuro melhor. Bom, há aqui o pedido do pai e algumas decisões dos filhos. E aqui nós precisamos considerar. Pedido do pai e algumas decisões dos filhos. O primeiro filho. Vamos pensar no primeiro filho aqui. O primeiro filho, conforme está escrito na parábola, diz o seguinte. Chegando, seu primeiro filho disse. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu. Sim, senhor. Observe. Sim, senhor. É uma resposta obediente. É uma resposta pronta. É uma resposta que aparentemente demonstra o quê? Submissão. Porém, qual foi a atitude dele? Ele não foi. Ele respondeu positivamente, mas ele não foi. A quem representava esse filho? Esse filho representava a liderança de Israel. Que era composta naquele momento pelos anciões. Que eram os representantes das tribos. Ou o chefe das famílias. E também pelos sacerdotes. Tanto os escribas, quanto os fariseus. Foram chamados. E responderam inicialmente. Sim, aceitaram a tarefa. Mas depois desobedeceram. Depois não cumpriram com firmeza, com exatidão, com coerência, a vontade do pai. E o segundo filho na parábola? Quem era o segundo filho na parábola? O segundo filho disse, dirigindo seu segundo filho, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu. Não quero. Não quero. Uma resposta já direta. Sem demonstrar respeito. Sem demonstrar submissão. Não quero. Mas depois ele se arrependeu. E foi. Quem representa, portanto, esse grupo? Esse grupo representa exatamente algumas das pessoas que estavam ali observando a Jesus. Estavam ouvindo no templo o seu ensinamento. Estavam observando as suas palavras. Dentre essas pessoas nós tínhamos ali os publicanos. E as meretrizes. Párias da sociedade. Publicanos eram pessoas odiadas pelos seus pares judeus. Por quê? Porque eles eram cobradores de impostos. Eles cobravam impostos para o Império Romano. Eles eram considerados traidores. Eles eram párias. E as meretrizes. E as meretrizes. Prostitutas. Pessoas, portanto, publicanos ou meretrizes. Imundas. Indignas. Não dignas, portanto, de estarem na presença, segundo os sacerdotes, do reino de Deus. Ou de Deus. O segundo filho nos traz exatamente algumas reflexões importantes. Quem são esses segundos filhos? O que diz não? Não quero. Não vou. Esse segundo filho representa alguém que é pecador. Alguém que tem uma alma doente. Alguém que está desprovido de uma relação íntima e profunda com Deus. Mas esse segundo filho mostra que essa pessoa se arrependeu. Se arrependeu e acabou seguindo a ordem, a ordenança, o pedido do pai. Disse não ao chamado. Mas depois ele se envolveu com o trabalho na vinha. Arrependido das vergonhas públicas que causaram ao pai. Ele acabou pedindo perdão. E acabou vivendo uma nova vida. Aceitou, portanto, a partir daí o quê? O chamado e a vocação. Todos são chamados. Todos são vocacionados. Essa parábola fala exatamente disso. Só existem dois filhos. Não existe um terceiro filho. Não existe um caminho alternativo. Os que escutam e cumprem. E os que o escutam e não cumprem. O primeiro. Aqueles que dizem prontamente. Sim, eu vou. Mas não vão. O segundo, aqueles que dizem. Não, eu não quero. Mas se arrependem. E vão. Dignos dos reinos. Jesus nos pergunta. Qual fez a vontade do pai? Qual dos dois fez a vontade do pai? Qual dos dois? O que disse primeiro. Sim, eu vou. Ou o que disse não quero. E os líderes representantes do Sinédrio disseram. Obviamente o segundo. E é curioso nessa parábola. É que em nenhum momento aparenta na parábola. Que eles percebem que Jesus estava falando deles mesmos. Em nenhum momento parece. Que eles tinham consciência. Que Jesus estava falando deles mesmos. Continuando. O versículo 31 e 32 diz o seguinte. O segundo declarou-lhe Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes. Vos precedem no reino de Deus. Você já parou para pensar o quão forte é isso? Você chegar para um sacerdote. Do reino de Israel. Que se julgava santo, puro, ungido. Representante de Deus na terra. E dizer. Aquele publicano. E aquela meretriz. Que são pessoas que vocês julgam impuras. Tem precedência. Sobre vocês no reino de Deus. Palavra dura. Palavra que realmente. Deve ter gerado. Uma reflexão muito forte. Quando Jesus. Fala sobre isso. Ele está falando em grande parte. De arrependimento. Grande parte do evangelho. Gira em torno dessa palavra. Arrependimento. Arrependei-vos. Mateus 4, 17. Porque é chegado. O reino dos céus. E essa palavra arrependimento. Ela tem um significado especial. Não só nessa parábola. Essa parábola. Eu acho que ela ilustra muito bem. Qual é o significado da palavra. Arrependimento no evangelho. Mas. A palavra arrependimento no evangelho. Tem um significado. Que muitas vezes. Nós não compreendemos na sua plenitude. O filho portanto. Que fez a vontade do pai. Não foi aquele que disse. Sim eu vou. Mas foi aquele que. Mesmo dizendo que não ia. Depois ele se arrependeu. E fez. O que o pai pediu. O sentido portanto. Da palavra arrependimento. Conforme está escrito. No original. No grego original. É mudança de mentalidade. Mudança de direção. Mudança de procedimento. O arrependimento não vem com palavras. O arrependimento vem com ações. O arrependimento vem com atitudes. E aqui é uma diferença importante. Que nós precisamos entender. Há uma diferença entre arrependimento e remorso. Fundamental. Você pode ter remorso. Do que você fez. Mas remorso é diferente de arrependimento. Por quê? Porque se você tiver remorso. Você muitas vezes. Cometeu alguma coisa. Fez alguma coisa. Sente remorso do que fez. Gostaria de não ter feito o que fez. Mas continua fazendo a mesma coisa. Isso é remorso. Diferente de arrependimento. Arrependimento significa. Eu. Senti inicialmente. Remorso. Mas eu mudei a atitude. Mudei a minha mentalidade. Mudei o meu comportamento. Você percebe a diferença? Quantas vezes nós não estamos diante desse dilema. Nós pecamos. Nós sentimos remorso. Mas em seguida nós fazemos exatamente a mesma coisa. Esse é o Espírito Santo te inquietando. Mas aí. Há uma diferença importante. Entre aqueles que. Constrangidos pela voz do Espírito Santo. Mudam de atitude. E aqueles que permanecem no pecado. No erro. Uma lição dessa parábola. É que todos nós somos pecadores. Todos nós estamos perdidos. Todos nós somos. Imerecedores da graça. Mas essa graça se torna um favor imerecido. Para todo aquele que aceita Jesus como Senhor. E salvador da sua vida. Entrega a sua vida a Jesus. Mas muda de comportamento. Muda de atitude. Muda a sua mentalidade. E muitas vezes a gente vê. Um cristianismo hoje sendo pregado. Um cristianismo light. Não. Deus ama você do jeito que você está. Permanece no pecado. Não tem problema. Aqui nós aceitamos todo mundo. Venha. O reino é para todos. Essa palavra vem sendo ministrada. Com um resultado terrível. Na ministração do evangelho. Por quê? Porque a graça é para todos. O reino é para todos. O evangelho é para todos. Mas. A justiça de Deus. É para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Que mudam no seu padrão de comportamento. Que mudam a sua mentalidade. Que mudam o seu caminho. Que mudam a sua trajetória. E que passam a obedecer. Portanto. Os mandamentos de Deus. Nós somos chamados ao arrependimento. Mas não só isso. Mas não só isso. Outro ponto profundo. Dessa parábola aqui. E aí. É engraçado. Porque a gente vê um evangelho. Sendo pregado pela metade. É o evangelho da apenas. Aceite Jesus como o Senhor. E o Salvador da sua vida. Mas esquece de dizer. Mas venha agora. Trabalhar no reino. Venha trabalhar na vinha. Porque você como filho do rei. Você é responsável por gerir o reino. E a cada um de nós. Ele deu uma vocação. A cada um de nós. Ele deu um chamado. A cada um de nós. Ele nos constrange. A ter uma tarefa específica no reino. Nós somos diferentes. Mas nós temos chamados. Nós temos vocações. A conversão portanto. Ela acontece no campo. Intelectual. Mas também no campo espiritual. Quem são os arrependidos? Os arrependidos portanto. São aqueles que são. Chamados. Ao arrependimento. Que aceitam Jesus como o Senhor da sua vida. Entendem que estão. Com caminhos equivocados. Procedimentos equivocados. Atos equivocados. Mudam a sua mentalidade. E mudam a sua trajetória. O seu comportamento. O arrependimento portanto. É um requisito. Para entrar no reino dos céus. Ninguém entra no reino dos céus. Se não se arrepender. O arrependimento portanto. É pressuposto. E todos nós somos pecadores. O arrependimento portanto. É sinal de comunhão com Deus. Espiritualmente falando. Arrependimento significa. Voltar para a casa do pai. Voltar para a casa do pai. Em resposta positiva. Pelo amor de Deus. Que morreu numa cruz por mim. Que morreu numa cruz por você. Nós precisamos de estar com o coração sempre prontos. E com a mente aberta. Para a todo momento. Estarmos avaliando. As nossas condutas. As nossas ações. Os nossos atos. Será que nós estamos realmente. Obedecendo. A vontade de Deus. Nas nossas vidas. Será que nós realmente. Nós estamos produzindo. Frutos. Do arrependimento. Diariamente. Em nossas vidas. No nosso testemunho diário. Será que as pessoas ao nos verem. Nos veem como pequenos cristos. Que. Transmitem portanto. A graça. O amor. A paz. De Cristo. Nós precisamos. Nos arrepender. Mas. A parábola. Nos diz que não basta o arrependimento. Além de se arrepender. É preciso. Se engajar. É preciso portanto. Trabalhar. Nós somos chamados. A sermos. Trabalhadores do reino. Trabalhadores da vinha. Nós somos constrangidos. A nos engajarmos. Como eu já disse. E volto a dizer. Todos nós somos chamados. E vocacionados. A termos uma tarefa no reino. Qual é a sua tarefa no reino? Existem aqueles que são obedientes aos pais. Ao pai. Obediente ao pai. Jesus faz a pergunta. Qual dos dois. Fez a vontade do pai. O primeiro que disse de pronto. Sim senhor. E aí eu fico me lembrando. De histórias. E é. Quando a gente atinge uma certa idade. A gente começa a. A ter alguns parâmetros. Eu me lembro. Na minha adolescência. E ontem nós tivemos aqui uma. Um evento muito bacana. Dos adolescentes. Quem teve a oportunidade de passar na igreja. Isso aqui estava completamente diferente. Isso aqui. Isso aqui tinha de tudo. Desde pula a pula. Pessoal jogando futebol aqui dentro. Corrida de carrinho aqui. Está uma coisa fantástica aqui dentro. E eu já fui adolescente um dia. E graças a Deus eu fui um adolescente no reino. Na casa do senhor. Participei de atividades. Mas quantas vezes eu me lembro de ir em retiros. Em reuniões. Em cultos de adolescentes. Eu me lembro de ter visto adolescentes. Dizendo. Não. Eu recebi uma profecia. Porque eu vou ser. Missionário na África. Eu vou ter um chamado específico para isso. Eu vou ser pastor. Eu vou ser aquilo. E as pessoas. E adolescente é muito impossível. E eu me lembro que eu via. Muitos adolescentes. Dizendo. Não. Eu recebi uma profecia. Eu tenho um chamado. Tenho uma vocação. Eu vou para a África. Eu vou fazer obra com os indígenas. Eu vou fazer isso. Aquilo. Outro. E eu me lembro que tinha aquilo que a gente chama aqui no Pará. Os rebarbados. Não é? Os rebarbados. Aqueles que. Eram difíceis. E você se perguntava. Esse aí não vai. Continuar. Esse aí vai. Vai se perder. Esse não vai dar prosseguimento. Com certeza. A gente julgava. Vinte anos. Trinta anos depois. É curioso. Porque a gente vê que os rebarbados. Muitas vezes estão no reino. Estão servindo. Estão glorificando. Estão adorando a Deus. E aqueles que diziam. Eu vou ser missionário. Eu vou fazer isso. Estão afastados do reino. Você percebe a diferença. Entre. A. Manifestação de uma intenção por empolgação. E o engajamento efetivo. Quantos de nós. Por empolgação. Não dizemos que nós vamos fazer e acontecer no reino. Não. É agora eu vou assumir o ministério. Agora eu vou assumir um cargo na igreja. Agora eu vou assumir. Vou fazer isso. Agora eu vou ser pastor. Eu vou ser missionário. Eu vou me engajar. Eu vou isso. Aquilo. Outro. Daqui a pouco tempo. Cadê aquele espírito? Aquela vontade. Se perde no caminho. E você vê pessoas que muitas vezes chegam completamente machucados pela vida. Pecadores. Mas reconhece a sua limitação. Reconhece que precisam da soberania de Deus. Reconhece que precisam da graça de Deus. E você vê que essa pessoa se submete ao julgo, à justiça, à glória, à graça de Deus na sua vida. E ela começa a ter uma vida transformada. E paulatinamente ela vai apresentando frutos. Ela vai dando frutos. Ela vai se engajando. Ela vai multiplicando. Qual de nós? Quem somos nós? O empolgado? Sem ação prática? Ou o pecador que reconhece que é pecador? Que é imundo? Que é sujo? Que não merece? Mas entende que há um Deus soberano que entregou o seu filho numa cruz para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Nós pudéssemos ser libertos do pecado. Pudéssemos ser restaurados. E entendem que, a partir de agora, eu vou mudar a minha mente. Eu vou mudar o meu comportamento. Eu vou mudar a minha atitude. Hoje. Não amanhã. Agora. Quem somos nós? E essa parábola é muito forte. Porque ela fala, inclusive nos faz refletir que, liderança, cargo, status, isso não significa nada. Ele estava confrontando quem? Os sacerdotes. Quantos pastores, quantos líderes têm envergonhado do evangelho? Quantas pessoas que você vê hoje falando em nome de Cristo numa televisão, numa TV aberta, numa rádio, com o microfone na mão. Tem uma vida por detrás da aparência. Uma vida impura. Então, aquilo que Jesus fala, os sepulcros caiados. Bonitos por dentro, por fora. Bonitos por fora, mas fétidos, podres por dentro. E quantos nós nos julgamos, e olhamos, esse é um publicano, essa é uma meretriz, ela é indigna, mas ela vai ser a primeira. Ele vai ser o primeiro, porque verdadeiramente eles se colocaram diante do altar de Jesus e disseram, eu não mereço, mas eu me arrependo. Eu mudo meu comportamento, eu mudo meu caráter. Quem somos nós? Que evangelho nós estamos vivendo? O evangelho da aparência ou o evangelho da essência? E nós precisamos ter muito cuidado na hora de julgar. Nós não podemos julgar. Porque muitas vezes, por detrás de uma aparência, existe um coração, muitas vezes, não arrependido. Por trás de uma aparência, existe um coração não arrependido. E por trás de alguém que a gente julga indigno, existe alguém que verdadeiramente se submete a Cristo e tem a sua vida mudada. Essa parábola fala, portanto, dos que creem. E Jesus fala, né? Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino. Os precedem, entram primeiro. Porque João, veio a vós outros no caminho da justiça. E não acreditartes nele. Quando ele fala de João, João estava falando o quê? Estava falando do reino, estava falando do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E os sacerdotes, fariseus, saduceus, escribas, no alto do seu orgulho, da sua vaidade, do seu sentimento de superioridade, diziam, não, eu não preciso disso. A minha religiosidade me basta. Quantos de nós vivemos uma religiosidade vazia? Louvores, emotivos, orações com frases de efeito. A fala, às vezes, muito bem da palavra, quando fala, fala com entonação, fala com técnica de oratória. Impressiona para quem escuta, mas verdadeiramente vazio do Espírito Santo de Deus. fétido, podre, pecador por dentro, alguém indigno, porque o seu coração, o que faz, não faz com verdadeiro propósito. O propósito de servir, de ser servo. Não se arrependeu, não mudou de comportamento, não mudou de atitude, não mudou de mentalidade. O reino de Deus, portanto, ele é disposto aos que creem no Cristo apresentado por João Batista. O que que João diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. Os líderes de Israel, não acreditaram nele. Enquanto, por exemplo, os pobres, os pecadores, as meretrizes, os publicanos, pessoas desprezadas, estigmatizadas, imundos, doentes, ouviram a voz desse Cristo. E mesmo dizendo não inicialmente, depois eles se arrependeram, mudaram de comportamento. Dois filhos. Dois filhos. Não há um terceiro filho. Dois comportamentos. Qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido o seu comportamento? Qual tem sido o meu comportamento? Uma reflexão. Será que você tem obedecido? Ou será que você tem desobedecido a Deus? Independente de ser da classe dos obedientes ou dos desobedientes, a vontade de Deus é a mesma para ambos os filhos. Ele deseja, portanto, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, a salvação de todos, o envolvimento de todos, o engajamento de todos. O Evangelho do Reino é para todos. Não existe uma seletividade. Você sim, você não. Deus ama todos. Deus amou o mundo. Deus não amou a nação de Israel. Deus não amou fulano, beltrano e sinclano. Deus não amou os sacerdotes. Deus não amou os santarrons. Deus amou o mundo. Deus amou todos, de tal maneira que deu o Seu Filho único, unigênito, para que todos, todos, todos aqueles que nele creem, não pereçam. Mas tem o quê? A vida eterna. João 3,16. Aqui é um princípio, que é o princípio do livre-arbítrio. E sempre que eu estudo a palavra, me apaixono cada vez mais por esse Deus. Porque esse é o Deus da liberdade. Ele te dá liberdade. Ele não te força a nada. Ele não te obriga a nada. Mas o mesmo Deus da liberdade é o Deus da justiça. Esse é um Deus que te dá livre-arbítrio. Agora, entenda, escolhas têm consequência. Atitudes têm consequência. Aqui há, portanto, uma reflexão sobre os de dentro e os de fora da religiosidade. É uma lição para todos. Inclusive para aqueles que estão dentro de uma religiosidade. Talvez, venham para a igreja várias vezes na semana. Estão envolvidos em várias atividades. Mas será que verdadeiramente estão produzindo frutos? Estão arrependidos? Ou aquilo virou um mero costume? Ou uma mera vaidade? Eu faço porque eu sou líder. E aquilo alimenta o ego. Mas aquele serviço não é um serviço porque ele ama o reino. Ele ama o trabalho. Ele não age como servo. Mas ele busca status. Vaidade. Busca, portanto, mostrar conhecimento teológico. Quantos não gostam de mostrar conhecimento teológico? E gostam de ficar discutindo teologia. Teologia. Reflexão teológica profunda. Sem mudança interior. É vã. É vã. Você pode ler, estudar. Você pode ter mestrado, doutorado em teologia, em divindade. Em o que for. Isso não é pré-requisito de salvação. O pré-requisito de salvação é um coração contrito. Arrependido. É uma mente transformada. É alguém que se diz. Olha, eu aceito Jesus. Mas, além de aceitar Jesus, eu sou trabalhador do reino. Eu quero me engajar na vinha. E essa é uma igreja que trabalha em cosmovisão bíblica. Porque nós entendemos que para trabalhar no reino, você não precisa ser ministro do louvor. Pastor. Diácono. Qual é a tua área de influência? Não existe vida com Deus sem arrependimento. E não existe vida plena com Deus sem engajamento no reino. Sem trabalho. Algumas lições que essa parábola nos traz. Primeira lição. E eu quero repetir algumas coisas para vocês, para a gente fixar. Primeiro, todos nós somos pecadores. Aqui não há um justo sequer. A Bíblia diz que não há um justo sequer. O único justo morreu numa cruz por mim e por você. Todos nós somos pecadores. E todos nós, se nós não mudarmos o nosso padrão de comportamento, a nossa mentalidade, a nossa atitude, o nosso coração. E nós não nos arrependermos verdadeiramente. Nós estamos destituídos do reino de Deus. Diante de Deus, portanto, nós somos pecadores. A diferença nessa parábola está onde? Na reação. O primeiro, manifestou prontamente e com respeito. Sim, Senhor. Mas não fez. O segundo, rebarbado. Insolente. Eu quero. Não vou. Mas depois se arrependeu. Deus não se comove por palavras. Deus não se comove muitas vezes por, como eu já disse, por orações inflamadas. Eu costumo dizer muitas vezes que Deus não é surdo. Tem gente que tem mania de gritar, orando. Cada um ora da forma como quer. Isso não há regra para oração. Mas tem gente que ora gritando, ora inflamado, mas não tem vida transformada. E às vezes é melhor, aquela oração silenciosa, contrita, arrependida, porque ali é a verdade. Ali é a verdade. Tiago 2, 26 diz, e aqui é uma coisa muito bacana, muito legal. E eu fico me perguntando, sempre me pergunto isso. Tiago diz o seguinte, a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Não adianta a gente vir para a igreja e saltitar, gritar, dar balãozinho e chegar lá fora. A tua obra, teu testemunho, a tua fé, não ser condizente com aquilo que você julga professar. Arrependimento sem frutos não agrada a Deus, Mateus 3, 8. Qual é o fruto que nós estamos produzindo? Qual é a obra que nós estamos produzindo? Jesus nos mostra que ser apenas ouvintes da palavra de Deus não basta. Talvez você esteja na televisão, nesse momento, ouvindo essa palavra. Talvez você já tenha, como dizem a juventude hoje, zapeado, zapeado, procurado outras ministrações. E aquilo você assiste de vez em quando. Quase que como algo religioso para dizer, olha eu não vou na igreja no domingo, mas eu vou assistir uma ministração, uma escola bíblica dominical. Ou eu vou numa igreja domingo mesmo, num ato religioso, meramente religioso. Mas como é que tem sido o teu dia a dia? Como é que tem sido a tua comunhão com Deus? Como é que tem sido o teu testemunho? Quais obras você tem produzido? A desobediência, portanto, à vontade do Pai, não nos dá direito e nem autoridade de fazermos parte do seu reino. Você entende isso? Você quer fazer parte do reino? Seja obediente, submisso, se comprometa. Trabalhe na vinha, trabalhe no reino. E é curioso porque, quando a gente olha o contexto da parábola, o contexto da parábola diz muito sobre esse ensinamento. Jesus tinha entrado em Jerusalém. Jesus tinha sido aclamado, tinha sido considerado um grande profeta ao entrar em Jerusalém. Jesus vai ao tempo, Jesus ensina, Jesus cura, Jesus liberta. E isso gera o quê? Um sentimento negativo nos líderes da religião judaica, que vão constranger Jesus. Com que autoridade? Me diga, com que autoridade você faz isso? E Jesus lança a pegadinha. Eu respondo, mas antes me responda. Qual foi a autoridade que estava diante de João Batista? Do reino ou dos homens? E eles entenderam que ali qualquer resposta que eles dessem, não seria uma boa resposta para eles. Porque confrontaria aquilo que eles queriam apresentar como sendo a verdade deles. Eles queriam, na verdade, destituir a autoridade de Cristo. E Jesus diz, já que vocês não me responderam, eu também não vou lhe responder. Mas eu vou contar uma história para vocês. E ele conta a história, a parábola desses dois filhos. Mas logo em seguida, vem outras duas parábolas. A parábola dos lavradores maus e a das bodas. E na parábola dos lavradores maus, tem um versículo, logo em seguida, passando um pouco. Mateus 21, 43, que diz o seguinte. Portanto, vos digo que o reino de Deus, vos será tirado e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Se você não entendeu, eu vou repetir de novo. Jesus estava confrontando os sacerdotes, que deveriam ali, serem os primeiros a assumir um compromisso com Deus. E dizerem, Israel, como a primeira nação, o povo escolhido originariamente, nós vamos produzir frutos. E esses frutos começam com o nosso arrependimento, a nossa mudança de mentalidade. E Jesus confronta. E eles permanecem teimosos. Irredutíveis. Na sua arrogância. Na sua religiosidade. Na sua soberba. Sepulcros caiados, que publicamente professavam uma fé por dentro do seu coração. São as suas atitudes, não eram condizentes com a vontade de Deus. Bonitos por fora, fétidos por dentro. E ao continuar no ensinamento, Jesus, e eu imagino o quão duro deve ter sido isso. Jesus olha para eles, para os sacerdotes, e diz. Deus, vos digo, que o reino de Deus vos será tirado. E será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Nós somos esse povo. Nós somos esse povo que recebemos essa promessa por herança. Mas há uma ordenança. Nós devemos produzir frutos. Frutos no reino. Não basta apenas uma mera religiosidade, ou vivermos como se esse evangelho fosse apenas para nós. E é algo que eu tenho refletido muito nos últimos anos. Em especial, depois que eu tomei contato com a cosmovisão bíblica. Durante muito tempo, e mesmo tendo feito seminário, eu aprendi um evangelho incompleto. Eu aprendi um evangelho da salvação individual. Que é verdadeiro, mas não só isso. Não basta nós cuidarmos da nossa salvação individual. Porque há uma grande comissão. Nós somos chamados a impactar e transformar o mundo pelo poder desse evangelho. De nada adianta a nossa religiosidade, se nós nos calarmos para a destruição das nossas famílias, da nossa nação, das nossas sociedades. Se nós não praticarmos verdadeiramente aquilo que a palavra nos diz. Nós precisamos sermos embaixadores do Cristo. Aonde nós estamos plantados. Na área que você está plantado. Alguns são chamados para pastores, missionários. Mas outros são chamados para serem professores. Outros são chamados para serem advogados. Outros médicos, outros contadores, outros juízes, outros policiais. Ou mesmo músicos. Enfim, ali você é um embaixador do reino de Deus. Ali você, como embaixador do reino de Deus, você precisa trabalhar na vinha. Será que ali você tem frutificado? Será que ali você tem pegado no arado? Será que ali você tem feito o trabalho? Ou você é o primeiro servo que diz, é o primeiro filho que diz, sim senhor, eu vou. Mas não faz nada. Fica com isso, fica calado. Não, isso não é comigo, não vou me envolver. Eu não vou, eu não quero confusão. Ah, mais uma vez, não, 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 deixa quieto. Ou será que você é o segundo que entendeu que muitas vezes nós precisamos pegar no arado, trabalhar. E isso significa que muitas vezes nós vamos ser combatidos, constrangidos. Essa semana me fizeram uma pergunta. Uma aluna me fez uma pergunta. Professor, o senhor não se incomoda de ser tão odiado por algumas pessoas? E eu me lembrei de um versículo bíblico que eu falei para ela. Aquele que se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Eu prefiro ser inimigo do mundo, mas amigo de Deus, do que amigo do mundo e inimigo de Deus. Há uma única escolha. Não há meio termo. O morno vai ser vomitado. Ou você é quente ou você é frio. E Deus tem chamado uma nova geração nesse país. Há um ato profético nesse país. E muitos não perceberam. Ou muitos fingem que não é consigo. Ou até dizem, sim senhor. Mas não se envolvem. Não fazem nada. Qual é o filho que você quer? Quer ser chamado? O que por empolgação diz, sim senhor. Glória a Deus, aleluia, mas não faz nada. Ou o filho que verdadeiramente se diz, eu sou um pecador. Eu peço que Deus me mostre o que eu tenho que fazer. Purifique e santifique a minha vida. Mas a partir de hoje eu vou pegar no arado e vou fazer alguma coisa. Nem que para isso eu me torne inimigo do mundo. A palavra de Cristo é dura. Mas é verdadeira e profunda. Que nós possamos refletir sobre essa palavra. Que essa palavra possa produzir frutos no seu coração. E que nós como igreja de Cristo. Nós possamos refletir sobre. Qual a escolha que nós vamos tomar. Eu quero fazer uma recomendação de leitura para vocês aqui. Antes de terminar. Duas perguntas né. Qual o seu chamado e qual é a sua vocação? Qual é a resposta que nós estamos dando ao senhor? E eu espero que realmente o Espírito Santo tenha produzido nessa manhã. Para você que está aqui na igreja. Mas para você também que está nos assistindo na televisão. Nas mídias sociais. Uma reflexão profunda. Mas se você diz. Não, eu entendo que eu tenho. Eu tenho que mudar. Eu tenho que entender um pouco mais. O meu chamado. A minha vocação. Tem um livro. E a mania de professor né. Um livro que eu gosto muito. E eu sempre recomendo. Em especial para os jovens. Mas também para os novos convertidos. Que é o livro do Dairon Miller. Chamado Vocação. Esse livro do Dairon Miller. Vocação mostra. Que todos nós somos chamados. E vocacionados. Em uma área de influência. Deus tem um propósito na sua vida. Meu irmão. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito nessa igreja. E Deus tem um propósito na igreja de Cristo. Para essa cidade. Para esse estado. E para essa nação. Que Deus te abençoe tremendamente.